Olá inscritos do canal caçadores de cinema meu nome é Paulo e hoje estou aqui para fazer a crítica do filme noite de ano novo filme de 2011 dirigido pelo cineasta Gary Marshall filme mestrado por astros e estrelas Halle Berry, Robert De Niro, Hilary Swank, Michelle Pfeiffer, Aston Kutcher, Sarah Jessica Park, John Litchcock entre outros grandes estrelas em especial também destaco também o Hector Elizondo, Hector Elizondo é um grande ator que sempre está nos filmes do Gary Marshall ele sempre foi aquela figura constante ali e aqui a gente testemunha ali vários encontros vários desencontros né de histórias assim associadas assim ou seja é um tem que são vários segmentos uma história intercala a outra né alguns personagens a gente pensa que não está associada a um a um personagem no final ele está em tudo isso ocorre na virada do ano de 2011 todos são protagonistas da história entendeu ou seja é a história é muito bem entrelaçada entre uma história ou outra né e em especial ali eu também destaco também a Michelle Pfeiffer e o Zac Efron dois companheiros de trabalho um gostando um do outro né eu acho a história bem interessante a dele o Robert De Niro e a Halle Berry também é bem tocante também né que depois existe um 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 segredo ali no no final né a da Sarah Jessica Parker eu acho que a mais fraca tem da Jessica Biel e a Sarah Paulson que disputa quem vai ser a primeira mãe do ano para ganhar um prêmio né ou seja eu acho uma história bem legal o mesmo tipo de plot que ele usa no idas e vindas de amor e o maior amor do mundo ele usa aqui na noite de ano novo e é um filme também que que vai também é trazer também esperança para gente para o próximo ano de 2022 né estamos passando anos tenebrosos tenebrosos né desde a virada de 2019 para 2020 não temos ainda uma virada do ano né consistente né sempre estamos vivendo assim meio em causa assim né e aproveitando também espero também que o canal caçadores de cinema né tem um ótimo 2022 não só para mim como para todos os inscritos né e para todos os familiares também tá certo então um bom ano de 2022 e essa dica noite de ano novo tá certo então não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar com os amigos ativar o sininho e deixar seus comentários aí do que você achou aí de noite de ano novo tá certo e lembrando que a noite de ano novo está disponível na e de belmex então até mais